Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material bem interessante, porque não, é um imperdível. Ah, eu adoro essa palavra. Pra mim, realmente é um material imperdível. Ainda é possível encontrar nas bancas, sim, e com todo o frisson que vai surgir agora por causa do filme que estreia amanhã, hoje, de acordo com o que você esteja vendo. Aquaman tá na banca e é uma edição que vale muito a pena. Pra fãs do Aquaman, pra novos fãs do Aquaman, por causa do filme que saiam em polvorosa e pra quem quer conhecer um pouquinho mais do personagem, sua versão dos quadrinhos, a gente tem nas bancas Aquaman, edição número 5, tá? Faz uma coisa, tá? Se você é um reitor novato no mundo dos quadrinhos, é um colecionador de pouco tempo, não se preocupe de ter um número 5 aqui na lombada, na capa e fala, ah, já que eu não peguei desde a número 1, eu não posso comprar. Abstrai esse tipo de problema, tá? Compra, divirta-se com esse material aqui e seja feliz, tá? A graça de ser um colecionador de quadrinhos, de comprar e ler os quadrinhos é chegar na banca e pegar mesmo e se divertir com o que tá lá e não ficar com preocupações de que tem que ter todas as edições. Isso aí é realmente um outro nível de colecionismo. Aí sim, é colecionismo. Aí é se tornar realmente um colecionador. Não é simplesmente apreciar as histórias. Apreciar, você pode apreciar só essa edição aqui. Agora você não vai parar nessa, porque a história não conclui. Mas isso a gente vai entrar em detalhes, tá? Aquaman nº 5 com capa cartão, papel HWC, 148 páginas de quadrinhos. Traz pra gente as edições nº 25 a 30 de Aquaman. Continua esse material da nova fase Renascimento, Universo Renascimento da DC e com uma qualidade excelente. O início da fase do Aquaman no Renascimento dividiu um pouco a opinião dos críticos aí pela internet e tudo mais. Tem gente que não gostou muito. Eu particularmente gostei muito, sou fã do personagem e venho gostando do que está sendo trabalhado desde então. Porém, aqui nessa edição a gente tem um novo arco, digamos assim, começando. O início do arco de verdade foi sendo trabalhado, obviamente, desde a edição nº 1. A gente está na 25. Desde a edição nº 1 isso vem sendo trabalhado pra se tornar uma coisa aqui. Quer dizer que você precisava ter lido todos os outros encadernados, os 4 que vieram antes desse? Não. Absolutamente nada. Você pode começar simplesmente a partir desse daqui. Porque a partir desse, a gente vai acompanhar um momento de virada no personagem e um cenário que já começa a acontecer algum tempo depois do outro encadernado. Existe um salto temporal entre as edições, a edição 24 que estava no outro encadernado e a edição 25 que está aqui agora, que estabelece justamente esse respiro. Parou! Passou um tempo. A história continua assim, mas meses depois. E você pode começar a partir de agora sem nenhum problema. E vou te dizer que provavelmente você vai curtir muito esse material daqui. Primeiro porque o roteiro do Dan Abnett funciona muito bem, tá? É uma história muito agradável de ler, bem divertida. Tem bastante cena de ação, tem personagens bem interessantes, tem alguns personagens novos. Tem muita questão política, questões atuais envolvidas aqui. É um trabalho muito legal de roteiro. Tem reviravoltas na trama, tem personagens secundários em tramas paralelas. Que são tramas muito boas, na verdade tem duas tramas paralelas que envolvem uma série de personagens. São muito legais mesmo. Tem a aquisição de novos personagens para a história. Tem muitos elementos sendo trabalhados, tá? Então a gente tem todo um universo do Aquaman, um universo de Atlântida sendo trabalhado. E praticamente todas as 148 páginas dos quadrinhos se passam embaixo d'água. O que é uma coisa muito legal, tá? Então, por isso tudo, já é um quadrinho bem legal, tá? Ele vai cumprir todas as coisas que você quer com relação a uma boa história. E aí a gente ainda entra nos detalhes de ser o Aquaman. Porque aqui dentro a gente tem o Arthur passando por um momento bem difícil. Nas edições anteriores foi construído todo um cenário de conflito que já existe há muito tempo entre o povo da superfície e o povo de Atlântida. E isso foi sendo trabalhado e desgastado ao longo das 24 edições anteriores. Até que na última edição, na edição número 24, no encadernado número 4, acontece um golpe de estado e o Aquaman é deposto e supostamente morto durante essa tomada de poder. E aí é criada uma enorme redoma, é tipo o Stephen King, a redoma. É criada uma redoma em volta de Atlântida. E agora a galera vive aí sitiada sobre esse novo governo instaurado por esse vilãozão que chegou lá e tomou conta, conseguiu tomar conta do poder de tudo. A Mera tá do lado de fora, ela acabou na hora que tava sendo fechada a redoma, ela conseguiu fugir, o Aquaman ficou preso, supostamente foi morto e deu por isso, tá? Então a revista parou lá, o outro encadernado parou lá. Agora a gente tem esses acontecimentos vindo meses depois. O Aquaman, obviamente, talvez pra já preparar a galera pra esse visual mais... mais raiz, não que... Quem sempre foi aquele dois super amigos? Ele sempre foi lourinho, cabelo curtinho, com cara de bonzinho, tá? Teve um período nos anos 90 bem legal, que aí ele ficou bravo, ficou com o arpão na mão, cabelo comprido e barba. E aí como temos um Momoa lá, com aquele visual que não tem nada a ver com o Aquaman, mas eu espero muito que o filme seja muito legal, como tem aquele visual, foi trazido de volta esse visual mais cascudo pro personagem, que é justamente esse visual que a gente encontra aqui na capa. Então o Aquaman barbudo, cabeludo e tudo mais. Porque realmente se passam meses. Supostamente o Aquaman morreu, tá rolando um novo governo que não tá nem um pouco legal, e o Aquaman tá escondido dentro dessa redoma, dentro de um... no meio das... vamos dizer, das áreas carentes, das áreas mais pobres, nos subúrbios mesmo esquecidos de Atlântida. Até que uma hora ele vai ter que lutar contra aquilo, tá? Mesmo ele não acreditando mais e não querendo mais talvez ser um monarca, porque aparentemente todos rejeitaram ele, então pra que ele vai tentar isso? Mas ele tem que lutar contra o que tá acontecendo. E é isso que vai movê-lo nessa história, porra, super legal. E aí a gente vai ter toda essa questão de trabalhar Atlântida, pra quem não conhece, a gente vai ver um Arthur Curry... É cara, ele é Arthur mesmo, isso que é legal. A gente vai ver ele lutando contra... contra... todo esse regime do mal que tá lá, e toda essa questão dele sempre tá dividido entre... Porra, eu não queria ser rei, cara, mas eu tenho que cumprir minha problema... Porra, mas a galera não curte muito que eu sou híbrido, entendeu? Eu sou meio humano da superfície... E essa questão toda é sempre muito trabalhada de uma maneira muito legal. Ele é um personagem bem diferenciado, bem único, porque dentro do universo de si, ele é um cara que não é um super-herói, cara. Ele é muito mais que um super-herói. Ele é um monarca, um regente que tem todos os problemas do reino dele e de vez em quando faz uma participação na Giga da Justiça. E isso é muito bom, tá? Então, realmente é uma edição muito legal e muito bem trabalhada nesse quesito. Então, pra você que é novo, você não conhece muito os personagens, conhece o que você viu no filme e tudo mais, você vai achar um cenário aqui interessante, tá? Mais uma vez, eu não vi o filme ainda, mas estou supondo, tá? Ele naquela de porra, sou rei ou não sou, tem essa questão do golpe e tudo mais, e é bem legal. Tudo isso funciona de maneira muito bem. Já os sangue gás, as subtramas, as histórias paralelas, secundárias, tudo isso é muito legal. E a história, infelizmente, não acaba. Vai rolar pra um próximo encadernado. E o próximo encadernado, a porrada vai estancar bonito. Aqui já tem muita porrada boa, tá? É uma HQ com muita ação e muito boa. Mas isso vai continuar por pelo menos mais um encadernado. E provavelmente você não vai deixar de comprar mais, porque essa fase de Alcomen tá muito, muito foda. Se não for o suficiente, além de todo esse roteiro maravilhoso, a história é foda, divertida, porra, tudo isso, a arte da revista. Vou te falar, a arte da revista é um negócio fora de série, tá? Porque é o seguinte, você tá vendo essa capa? Essa capa aqui é fodástica, né? Esse carinha aqui, que é um croata, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele. É Stemp, Span, Sejik. Pô, não faço ideia de como se pronunciona um nome croata, tá? Mas o que importa é o seguinte, esse cara é um monstro, tá? Porra, desse, pelo amor de Deus, enche esse cara de trabalho, bota ele em tudo que é revista mensal que tu puder, bota o cara pra trabalhar. Porque o cara é um monstro, cara. Eu não achei nenhum trabalho dele pela DC, pela Marvel, por nenhuma das grandes antes, não. Ele tem vários trabalhos em outros materiais, mas de outras editoras. Acho que talvez o personagem maior que ele tenha desenhado antes de chegar aqui é o Witchblade. Ele não é um desenhista tão vega assim, ele é um desenhista de 37 anos, então ele ainda tá... Não vou dizer que tá início de carreira, mas ele ainda não tá aqui, não é um daqueles vegaões que a gente, porra, já deveria estar vendo há muito tempo. Mas a questão é que o cara que fez essa capa aqui é ele. E a revista, embora não siga exatamente essa arte aqui, mas tem um nível tão bom quanto, pra nível de quadrinho. Lógico que aqui ele usa uma pintura mais... Olha lá, Alex Rosa, o Felipe Massafera, algum desses, uma pintura mais realista. Mas por dentro ele mantém a arte da revista muito bonita, e com uma pintura realmente espetacular. Vou te dizer que me parece um pouco... Em alguns momentos eu me sentia... Pode ser uma comparação de Drústula, mas realmente eu me sentia vendo um longa da Disney. É, a arte dele me remeteu aos longas da Disney, pelo formato de rosto e tudo mais. Talvez Atlantis ou o Tesouro Perdido, tá? Não, o Tesouro Perdido é o filme do Nicolas Cage. A Renda do Tesouro, tá? É o Planeta do Tesouro. Ah, é uma porra assim, cara, mas é um daqueles desenhos que a Disney lançou dos anos 2000 que ninguém lembra. É uma arte parecida. Vou te mostrar aqui algumas páginas. Ó, você vai ver que a arte dele... Ó, ó, com a mãe fodão aqui, tá? A arte dele é muito bonita. Ele desenha e pinta. Ele é desenhista e colorista da revista. E a revista tem realmente um dos visuais mais deslumbrantes e mais bonitos que eu vi nas mensais dos últimos tempos. Não tô exagerando, não, tá? É porque a gente tá acostumado realmente a ter como referência de trabalho e gente deslumbrante. Eu acho que tem dezenas de desenhistas fantásticos, tá? Mas a gente sempre tem aquelas referências. Pô, o Marte, assim, daquela... É um Alex Ross, né? É um cara desses e que a gente não vê sempre. Mas realmente eu me impressionei com o trabalho de cores dele e com como a revista dele é bonita. Os personagens dele são muito bonitos. São... Porra, olha isso aqui, cara. Não tá fazendo jus total ao trabalho porque vocês sabem que aqui as cores do meu celular que tá filmando não são tão maravilhosas assim, tá? Mas a gente tem páginas realmente incríveis. Todas as páginas aqui são desenhadas por ele, tá? Todas as edições que tem aqui dentro são desenhadas pelo croata de nome difícil. E realmente a gente tem... Porra, olha essa mera aqui. Imagina um print dessa mera aqui. Olha... É uma coisa de louco, né? É, é uma coisa de louco. Cara, que arte do caralho. Deixa eu achar um Arthur Curry aqui. Sensacional. Então, é uma revista sensacional visualmente e com uma história muito boa. É, tipo, não tem por que não comprar, entendeu? Tem uma parte aqui que parece... Uma parte do Senhor dos Anéis aqui. Terceiro filme, tá? Caso você fique na dúvida. Terceiro filme. É, 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 é aquilo. Compre isso aqui, cara. Ainda mais que você saiu do cinema. Olha, olha essa quarta capa aqui. É também dele, tá? Se você saiu do cinema e tá empolgadão e tudo mais, tá afim de dar uma chance pra Aquaman, é... pode comprar. Essa daí é show. E não precisa mesmo ter comprado as outras questões. Embora sejam muito boas. Se você tiver a oportunidade de ver no seu e tudo mais, compra. É muito bom. Mas se você não teve, compra. Compra a partida número 5 que tava aí, tá bom? Espero que você tenha curtido o programa. Amanhã volta aqui, que de madrugada vai sair o review do filme do Aquaman. Vou ver o filme em uma sessão de noite. Vou chegar do cinema e vou gravar um reviewzinho. Sem spoiler aqui. Nosso barco de hipótese sem spoiler, tá? Então, deixa o like, comentário aí embaixo pra galera nova no canal. Bem-vindos. Deem um olhado também no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas e nos outros 700, literalmente, 700 programas que a gente tem aqui nesses 3, quase 4 anos de canal aí já. 3 anos e meio de canal. Beleza? Então, a gente vai continuando gravando aqui pelo celular e enfiando a página aqui na câmera do telefone enquanto a gente não consegue fazer um programa melhor. E foi isso, tá? Então, aqui comigo, Rodrigo, mais um review do Pelas Barbas de Odin. Um abraço e até a próxima.